Não, 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 não... Oita... Oita... Tá... Perdido... Pega... Então trabalhe aí um pouquinho, só para ver aqui. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Passarinho gome caju, né filha? Passarinho gome caju? Passarinho gome caju. Gome caju é? Foi pegar o caju, foi agora, foi? Pegou o caju lá na árvore? Pegou. Pegou? 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 Pegou o irmão. Tem tem balanço. Tem balanço gregou, né filha? Tem balanço pedaço cem sobre aqui. Tem balanço. Tem balanço. Tem balanço. para o almoço, essas coisas. Tem a cozinha, tem tudo lá. Muito legal. E ela faz lá para você, se você quiser, o almoço também. Senão ela só ajuda lavando louça, essas coisas. E agora a gente vai parar aqui para pegar mais caju na estrada. Gente, tem muito caju. Está cheio. Olha essa árvore. Mamãe, está cheio. Olha essa árvore de caju, gente. Não. Quer pegar caju. Quer pegar caju? Papai, ela quer pegar caju, papai. Ela quer pegar. Eu quero pegar caju. Eu quero pegar caju. Quer pegar caju? Quer. Bora. Pegar aqui na corredeira, você pega o ramal da Urubuí, não é isso? Isso, o ramal da Urubuí, que é um ramal que fica depois da corredeira da Urubuí, no quilômetro 9. Isso. No lado direito, vivendo a... Corredeira vivendo a Fênix. Isso, muito legal. A gente conheceu também, a primeira vez que a gente foi, a gente já gostou. Pegamos lá os cajus, uns limões desse tamanho, parecem... Limão, mostrei aí para vocês. Já viu? O tamanho do melão. Geralmente, essa área aqui de Figueiredo, tem uns limões grandes desse jeito. E olha essa situação aqui para vocês. E aí, diretor, tudo bom? E é você que pintou tudo isso? Claro. E você que é o artista, é? Deixa eu parar aqui. Tá só nele. Olha aí, pessoal. Muito legal. A gente passando aqui na frente, e viu esse artista. O nome dele é Ezio Bindá. Ele que fez essa obra de arte toda aí, que a gente vai mostrar para vocês, aqui na estrada, da Cachoeira do Urubuí, da Corredeira do Urubuí. E ele vai já contar para a gente aí o que é essa... Como é que ele faz essa obra de arte dele. Vai deixar o contato dele aí para vocês, caso alguém queira. Vamos filmar mais um pouquinho aqui e conversar com ele, beleza? Vamos nessa. Apenas douradas aqui. Vai ser um banho aqui. Vai ser um banho aqui? É, vai ser um negócio turístico. Porra, legal, olha. É, vai ser um banho aqui. É, vai ser um banho aqui. É, vai ser um banho aqui. Se inscreva no canal 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 Qual é a cachoeira que vocês mais gostam No Brasil, no mundo, em qualquer lugar Pra ver se a gente dá um pulo lá Isso E compartilha com os amigos Que tem filho pequeno Que gosta de cachoeira E que gosta de aventura E não se esqueça de se inscreva no canal E não se esqueça de se inscrever no nosso canal E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Por favor, ajuda a gente Então, tchau! Tchau, 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 tchau!